Fala, player! Beleza? Will Zer aqui. Player, hoje eu trago um review pra vocês do GameSir X2 Pro, que é o GamePad, aprovado pela Microsoft. E na thumb eu coloquei o seguinte, vale a pena, né? Isso aqui ele vai substituir, por exemplo, um console de mesa, um Xbox Series, por exemplo. Se você não comprou ainda, né? Está pensando em comprar, às vezes você já tem um Playstation 4, Playstation 5. Não sabe se vale a pena comprar um videogame novo só pra jogar os jogos da Game Pass. Será que esse console aqui vai atender as suas expectativas? Fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre isso, beleza? Então, player, vamos lá. Vamos falar desse controle aqui. Eu vou trazer pra vocês alguns tópicos. Desculpe pela demora em trazer novos vídeos pro canal. Se você acompanha o canal, obviamente, mas tive algumas mudanças aí. No decor do vídeo eu vou falando pra vocês. Primeira coisa, eu vou falar pra vocês o que tem de importante na caixa. Obviamente, isso aqui não é a caixa. Eu não consegui fazer o vídeo de unboxing desse Game X2 Pro. Por quê? X2 Pro por quê? Porque eu mudei pro Canadá e aí, enfim, eu fiquei muito tempo aí praticamente sem fazer vídeo. Porque é uma mudança trabalhosa que demandou muito tempo. Não só meu, mas da minha família toda. Mas a ideia aqui é pra eu mostrar pra vocês quais foram as minhas impressões com esse brinquedinho aqui, tá? Primeiro, as coisas mais importantes que vem na caixa, obviamente, é o Game Seer. Tem essa case aqui que eu achei espetacular, tá? É realmente top, top, top pra você transportar pra qualquer lugar. Ela realmente é resistente. E outra coisa que é importante, que você vai andar contigo, na realidade, que já estão soltas aqui. Ó, onde estão aqui, na realidade. Que são essas capinhas pros analógicos, tá? Como o analógico dele é um pouco menor do que o normal, porque a proposta disso é você transportar ele pra qualquer lugar, sem dificuldade. Ele traz aqui algumas opções de acordo com o tamanho do seu dedo, de acordo com a forma que você gosta de jogar. De você colocar essas... Eu esqueci o nome disso, cara. Comprava tanto pro Playstation 4 que acabei até esquecendo. Mas, enfim. São essas coisas mais importantes que vem. Eu acho que eu até gravei um vídeo falando, né, que eu ia gravar um unboxing, só que eu não tive tempo. Mas a ideia aqui é mostrar pra vocês um pouco, né, sobre esse brinquedinho aqui, né, sobre o Game Seer X2 Pro. Ele tem um aplicativo, depois eu mostro pra vocês, tá? Primeiro vamos falar do layout dele, tá? O layout dele, ele é bem simples, ele é leve, ele é ergonômico, ele cabe facilmente na mão. Obviamente, não dá pra comparar com um controle de Playstation 5 ou do próprio Xbox. Mas vocês conseguem ver que ele tem dois botões aqui atrás. Ele tem esse gripzinho aqui, né, que ele facilita. E ele não é ruim, tá? Ele tem uma pegada bacana. Eu joguei alguns jogos aí por algumas horas e fiquei super confortável. O design dele, dos analógicos, dos botões, não são ruins. É um pouco próximo aqui do analógico, mas nada que atrapalhe. Minha mão é até uma mão um pouco grande, né, vocês podem até ver aí. Mas assim, pra quem tiver uma mão média aí, vai conseguir jogar perfeitamente esse gamepad, tá? Outra coisa que eu achei bastante interessante são a qualidade de construção, tá? Ele é muito bem feito. Ele não é um gamepad de entrada, você encontra mais barato. Mas ele bate de frente com gamespads aí que custam na casa de quase mil reais, tá? Então, ele e a construção dele, ele é muito bem feito. Você sente isso apertando os botões, você sente isso, né, na pegada, principalmente aqui dos analógicos. Essa parte emborrachada, né, que eles têm cuidado pra não danificar o teu aparelho. Então, essa parte eu achei, assim, muito, mas muito bem planejada, muito bem construído, tá? Ele tem esse clique aqui que dá realmente uma sensação, né, pra quem gosta desses barulhinhos, né, vídeo de barulho, vai curtir. Mas eu achei a construção dele muito bem feita, né? Lembrando que, falando dos botões agora, ele tem praticamente a mesma estrutura, pelo fato de ser aprovado pela Microsoft, ele tem praticamente a mesma estrutura e os mesmos botões, inclusive, que tem no controle do Xbox, tá? Esses controles aqui, eu não sei se eu vou conseguir tirar. Mas assim, isso é uma coisa super bacana, que se você quiser trocar, vamos supor que você está jogando emulador de Nintendo e você quer trocar, por exemplo, a ordem dos botões, né, que na Nintendo A, geralmente lado direito, B pra cá, Y e o X também, você consegue fazer isso, ele tem um ímã aqui. Então, com esse ímã aqui, ele é meio difícil de tirar, mas você consegue trocar... Olha, não vou conseguir tirar isso. Mas enfim, você consegue trocar a ordem dos botões, é uma coisa que eu achei que, assim, a maioria não se preocuparia. E eles fizeram isso muito bem feito, tá? Ah, mas quando o botão cai, não cai, tá? Pode ficar tranquilo que você não vai perder os botões, não. E funciona super bem. Então, a qualidade aqui, a estrutura é muito bem feita. Falando dos botões, como eu já estava comentando aqui, não tem nada de... Até pelo fato da construção ser muito bem feita, os botões, eles também são muito bem feitos. Essa preocupação que eles tiveram de você poder trocar os botões aqui é importante. Aqui, você tem o R1, né? Colocar o L1, L2, o R1, R2 aqui, o LB, o RB, como está aqui. Funciona super, mas super bem. E esse fato, né? De ele ter esse gatilho aqui, que é um gatilho analógico aqui atrás, principalmente para jogos de corrida, vai dar uma imersão melhor aí na jogabilidade. Então, isso eles fizeram muito bem. Outra coisa que eu esqueci de comentar, é que se você tiver com o seu smartphone, por exemplo, com pouca bateria, ele tem essa entrada aqui para você conectar, né? O cabo de energia e automaticamente vai passar energia por essa entrada USB-C, tá? Isso é uma coisa super bacana. Agora, falando aqui da parte... Da questão de você encaixar o seu celular, do tamanho do celular, esse meu telefone aqui é um Samsung Note 20. Então, assim, ele já é um celular grande, vocês conseguem ver que ele consegue comportar com tranquilidade e ainda com sobra aí, ó. Ainda com sobra o teu celular. Então, qualquer celular que você... Qualquer smartphone hoje, praticamente, do mercado, ele vai conseguir atender, porque esse aqui é um dos maiores, tá? Então, você vai conseguir... Você vai conseguir colocar o seu smartphone aqui super tranquilo. Outra coisa bacana... Ele já está entrando aqui até na Game Pass. Outra coisa importante que eu não comentei é o seguinte. A entrada USB-C dele é uma entrada que ela é flexível. Não sei se seria essa palavra certa, mas vocês conseguem perceber por aqui que ela tem um ângulo de mobilidade. E esse ângulo ajuda muito na hora de você colocar o seu celular aqui, tá? E não fica desconfortável, não fica um negócio desengonçado para você se virar todo para conseguir colocar. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Você simplesmente, vou colocar dessa forma aqui. Você simplesmente encaixa, angulou. Você consegue encaixar, praticamente, toda a conexão do celular. Puxou. Cara, você faz isso em... É muito simples, tá? E ele é resistente. Então, quer dizer, ele não cai, tá? Estou segurando só na parte aqui de cima. Ele realmente é resistente. E você pode jogar com tranquilidade, sem deixar ali por algum tempo, sem se preocupar. Então, isso aqui é um ponto super importante, tá? Os analógicos, eles funcionam super bem. Eles têm uma profundidade, uma precisão praticamente... Muito parecida com o controle, praticamente, do Xbox, tá? Então, aqui, um ponto importante é que o analógico, ele funciona super, mas super bem. Então, para jogos de tiro, enfim... Para jogos que você realmente utiliza os analógicos e precisa ter precisão, ele vai conseguir atender muito bem a demanda, tá? E, pessoal, vamos falar um pouco do app aqui do GameSeer, tá? O app não é nada lá, aquelas coisas, tá? Mas, aqui no app, ele consegue reunir, praticamente, o que acontece? O app, ele consegue reunir todos os jogos que você tem instalado no celular, tá? Aqui ele dá, aqui, algumas opções, mas todos os aplicativos, né? Os devices que você tem instalado no celular que você possa jogar o seu jogo, você possa, por exemplo, o Xbox, o Cloud Gaming, o Remote Play, ele não funciona, infelizmente, mas o GTA Sanders, que está instalado aqui, ele vai trazer todos esses jogos aqui e, uma vez instalado, você consegue acessar, você consegue praticamente ter toda a sua biblioteca ali de emuladores, de jogos que comportam esse controle aqui, você vai conseguir utilizar, tá? O seu GameSeer. E, agora, Player, falando um pouco da jogabilidade, mostrar um pouco pra vocês de como que funciona, né? Pra vocês terem uma ideia aí, um look and feel. Coloquei Starfield aqui pra rodar. Enfim, vou cortar o vídeo aqui pra não ficar carregando muito. Então, Player, aqui a gente já consegue ter uma ideia, tá? Já a parte jogável aqui, já pra esse tutorial. E aqui vocês conseguem ver, ó, o nível de sensibilidade que eu comentei com vocês do controle. Ele responde super bem, obviamente, a gente tá jogando aqui, eu tô no Wi-Fi. Ele não vai ser, não vai responder exatamente como o console, mas, cara, ele, assim, o controle é top. Então, assim, se você pretende, além de jogar, por exemplo, não só jogos da Game Pass, mas também jogar jogos, emuladores. Todos os emuladores que eu testei aqui funcionou perfeitamente. E você consegue fazer remapeamento de botões também, que é uma coisa interessante. Então, assim, ele realmente tá, assim... Vou colocar um jogo de corrida agora pra vocês terem uma ideia também. Mas aqui vocês já conseguem ter um pouco, né, da ideia, né, do poder desse Game Pass aqui. E ele funciona super bem. O controle do Xbox, né, o botão do Xbox é bem bacana, porque ele funciona como se você estivesse realmente no Xbox. Eu vou colocar aqui um jogo... Deixa eu ver, eu vou colocar um jogo de corrida. Vamos achar aqui o Forza. Então, eu falei aqui, já no Forza Horizon, já dá pra perceber também o quanto que faz a diferença que eu comentei com vocês, né. Esses gatilhos analógicos, muitos aí tem alguns gatilhos que não são bons. E esse aqui responde, mas muito, 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 muito bem. Muito bem. Então, player, falando aqui das minhas conclusões... Se você quiser, por exemplo, poder jogar praticamente em qualquer lugar, que obviamente que tenha uma rede Wi-Fi... E jogar os jogos da Game Pass, assim como os jogos também emuladores... Cara, esse carinha aqui, ele vai dar mais do que conta do recado, tá? Ele vai, de fato... Ele é de versão garantida, praticamente. E eu mudei pra cá, praticamente, pra vocês terem uma ideia. Eu mudei pra cá e eu vendi o meu Xbox. Eu tinha um Xbox Series S lá no Brasil. E eu falei, ah, não vou comprar agora, né. Porque isso aqui, ele tá me atendendo super bem. Esse controle aqui, ele tá me atendendo super bem pra jogar os controles aí. Pra jogar os jogos aí do Game Pass. Então, assim, realmente, ele substitui. Ele não substitui, né, em toda a sua totalidade. Mas, ele atende muito, mas muito, muito, muito bem. Se você quiser se divertir, se você quiser jogar, se você quiser terminar um jogo. Jogar Starfield, por exemplo. Cara, e não precisar, por exemplo, ter que comprar um console. Ele vai conseguir atender, e muito, mas muito bem, tá? A capacidade, né, quando a gente fala de jogabilidade. Esse cara aqui, ele não vai decepcionar em nada, tá? Então, se vocês quiserem saber mais informações. Na época que eu estive no Brasil, ele chegou praticamente em 15, em 10 dias, praticamente. E chegou sem problema, né, da receita, nem nada. E o link tá na descrição, se vocês quiserem comprar e ver mais informações sobre ele. Informações mais técnicas, assim, né, que a garota, que às vezes, não faz muito sentido aqui pra vocês. O link tá na descrição. E se vocês comprarem pro link, obviamente, vocês também vão ajudar o canal, beleza? Então, Player, eu fico por aqui. Se você curtiu o vídeo, não deixe, né, de se inscrever e colocar o seu like aí, como a gente fala. E a gente se vê por aí, beleza? Fui! Tchau, 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 tchau.